Manoel Messias, 55 anos, pernambucano, comerciante e há quase 30 anos trabalha aqui na Praça de Nazaré E é com ele que a gente vai trocar uma ideia Bora trocar uma ideia? Bora Tá nervoso? Não, 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 tá de boa Nasceu quando, Messias? 1964 Não é isso que eu tô sabendo não Não, é porque teve uma mudança de Pernambuco pra Bahia Aí a mudança foi feita de trem Que nesse tempo tinha trem ainda Tinha trem, é, de Pernambuco até Juazeiro aí Sim E de Juazeiro pra Irecê de Buzú Aí os documentos perderam Foram perdidos bastantes documentos e... Após uns anos minha mãe mandou meu tio em Pernambuco tirar a segunda via, né? Que cidade era lá em Pernambuco? Pesqueira Mas minha certidão é de pedra e de buique Pernambuco também Aí, resultado, meu tio se atrapalhou tirou com um ano a mais, né? E tem essa diferença de dois... de um ano a mais e eu tenho duas datas de aniversário Escolhi a qual? A mais nova, né? Não A de mais velho? A mais velho, é Por quê? Rapaz, não tem essa diferença comigo não, é normal, eu... Quanto mais experiência, melhor, né? Mas você usa a data que você nasceu ou a data da certidão? Da... 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 data da certidão Que é outra data Eu nasci um ano a menos, já que... né? E não dá problema, não? Não dá, não Nenhum Eu só uso a... da certidão mesmo E quando vai comemorar aniversário? Comemora qual a data? É... anterior Que é 25 de Natal, é Eu nasci... Presente e recebe dobrado? Por isso que meu nome é Manuel Messias, né? Que eu nasci entre... 23 e 24, né? De Natal, de Dezembro Aí meu Messias Aí minha mãe colocou esse nome É o Salvador? É... não, é... é só o Messias Só na cidade de Salvador De Salvador, aqui na praça, é Por que saiu de Pernambuco e veio pra cá? Foi direto pra Salvador? Teve alguma cidade antes? Tem, Irecê É... meu pai... 9 filhos, meu tio 11 E aí lá é a terra do feijão E eles trouxeram a família pra trabalhar, né? Produzir, plantar feijão E aí veio junto no barco? Veio todo mundo Com quantos anos? 4 anos, passei... 4 anos 4 anos? Também não ouviu, nem lembra direito lá Não, né? Mas vai lá às vezes? Pernambuco? Fui duas vezes Ao longo desses anos todos De 55 anos? Foi duas vezes Mas tem ninguém na família mais lá? Todo mundo, meus tios, primos, sobrinhos... Não, é bem apagada da família mesmo, né? A família toda é pernambucana É... Não, mas não é isso, eu trabalho muito É uma vida corrida Eu construí... Construí família, velho Minha mãe mora em Feira Se eu passar três meses sem lar Já manda a mensagem, vai vir aqui não? É, mas eu tá... Minha mãe mora em Irecê Ah... Mas vai lá em Irecê? Meus pais querem que falecer Uma hora tudo em Irecê Aí sim, eu... Já cheguei a quatro vezes por ano em Irecê Quando meu pai faleceu Minha mãe ficou viúva Sim... E eu tomando conta dela Dando assistência, né? Aí eu cheguei aí quatro vezes por ano em Irecê Todas as datas comemorativas Semana Santa Que família só se encontra assim, né? Exato, eu descia E aí, entre esse tempo aí Alguma doença Eu ia buscar ela, né? Deixa eu te contar um negócio Meu... Minha família é pai de pai Só se vê em velório Data comemorativa E ore lá Ou divisão de bens É impressionante como o pessoal Se encontra assim É impressionante Não, no meu caso eu... Sempre festa na família lá no interior Fazia muito Eu levava as coisas daqui Semana Santa, por exemplo Levava o bacalhau Levava o vinho O chocolate das sobrinhas Sempre foi assim Minha família Aí de Irecê Você veio pra Salvador Vem com quantos anos? É... Dezessete anos Com dezessete idade Não gostava de roça Pedi meu pai pra vir pra cidade grande Porque eu via os comerciantes da cidade Com muito dinheiro no bolso Aquela cor, comprar milho, feijão E a permuta ali, né? E aí, bolso cheio de dinheiro Eu dizia Ah, meu pai Eu quero ser igual aquele homem ali Tem um comércio assim Por primeira profissão era só dinheiro, né? Dinheiro e trabalhar Eles na luta E buscar os produtos na roça Pesar naquelas balanças E tal Grande assim Umas grandonas Sacas e mais sacas Aí eu dizia Ah, meu pai Eu quero ser comerciante É, tem muito dinheiro E ele? E aí ele disse Quando você ficar de maior Você vai Com dezessete anos Eu disse Ah, meu pai Não aguento mais não Vamos embora Não gosto de roça Ele deixou? Deixou Tirou Me levou pra prefeitura de Canarana Pra fazer juramento à bandeira A da reservista, né? Mas não é com dezoito? O prefeito da cidade É padrão do meu irmão Aí meu pai Ele gostava muito do meu pai Aí me botou em uma sala lá Só Eu e ele E eu jurei a bandeira com dezessete anos Ele me deu um comprovante só Foi um documento que eu vim pra Salvador Só isso? Um comprovante de reservista Com dezessete anos Aí já Tudo errado Duardo de nascimento Ele tirou a bandeira com dezessete Mas tudo isso Porque eu não gostava de roça E aí Meu foco era ser comerciante Tanto é que chegando aqui Eu fui ser garçom de churrascaria Sim Pelo dia E fazer curso à noite, né? Nos estudos Aí Supletivo Com dezessete ainda? Com dezoito já Já com dezoito Aí eu Todo o dinheiro que eu pegava Eu botava numa mala Lá debaixo da cama Pra ter meu comércio E com doze anos depois Eu comprei meu comércio à vista Que foi qual? Uma barraca aqui em Nazaré Mas era essa já? Não Ali na frente do Salesiano Sim É uma barraca de chapa E mudou pra cá por quê? A prefeitura que muda Ela fez reforma na praça Sim E aí Não permitiu no local lá Botou pra cá Como eles que mandam na gente, né? Faz o melhor? Mil vezes pior Pior? Lá eu vendia três vezes mais do que aqui Mas ainda vende hoje, né? Rapaz, a diferença tá É no comerciante Sim Você tem que saber Trabalhar Amar o que Ter amor O que tá fazendo E gostar daquilo que faz Uma aula sobre empreendimento Com o Manuel Messias Se Eu abro um comércio Em qualquer lugar Em qualquer praça Não tenho medo Eu pego qualquer ponto falido Eu mesmo levanto ele E aqui em Nazaré Tem quase trinta anos, né? É Fazer trinta anos Já vi de tudo aqui? Já Coisa boa aí Coisa ruim Provavelmente, né? É, mas tem muita coisa boa Qual foi a coisa que você falou Pô, esse dia aqui Foi legal que eu tava aqui Aconteceu isso Isso aqui eu nunca mais vou esquecer Então É que quando foi fazer a reforma da praça Sim A prefeitura tirou minha barraca De lá de frente do Salesiano E aí foi em torno de três anos e meio Pra quatro sem barraca Foi no período que meu filho João Pedro nasceu, né? É época de vacas magras Eu tava ruim, né? Aí Após quase quatro anos A prefeitura me ligou Zinha Olha, seu quiosque tá indo pra praça Vai pra lá pra gente marcar um lugar Pera aí Então essa foi uma grande alegria Na minha vida A prefeitura tirou a barraca de lá De lá E só entregou quatro anos depois? Isso, é E esse período você fez o quê? Já que você vivia da barraca Vive até hoje? Esse período eu fui Em vários órgãos da prefeitura Pedir pra eles me dar um ponto em outro lugar Me botaram pra o Iseia no Barbalho A lateral do Iseia Lá não vendia nada Aí como eu tinha um monza e um bagageiro grande Eu fui vender nas festas De largo e casas de shows na orla Montava aquela barraca de bebidas Essas coisas? Isso, de bebidas De balas Uma cunhada minha levava espetinho Um churrasco E... Meu filho precisando de leite, né? E a situação ruim Na realidade não era tão boa, né? Muita briga na orla Nas boatas A gente corria Perdia as bebidas Brancadoria Entendeu? Resultado Quando ao longo de Três anos e meio Quando a prefeitura me lê Sua barraca saiu Vamos botar na praça Vai pra lá E foi uma alegria Que eu cheguei a chorar De alegria Pra poder Ajudar em casa Na criação do meu filho, né? Que tudo estava feio Por lá de dinheiro, né? Ó, sua profissão É de comerciante Você vive disso E você fala que gosta muito Mas Quando você era pequeno, por exemplo Já era esse pensamento Ou você queria ser outra coisa? Engenheiro serviu Minha vontade era me formar Na área de engenharia Civil E aí? Não Eu De uns anos pra cá Eu tirei isso do foco Eu parei de pensar nisso E 40 anos 45 50 anos Aí você vai cansando Mas foi tipo Falta de oportunidade? Não Isso aí foi por causa da Da luta aqui em Salvador Que eu vim com 17 anos Sim Fui trabalhar pelo dia E estudar à noite Aí após uns 6, 7 anos Meu pai faleceu Aí Tinha que cuidar de minha mãe Ajudar a minha mãe Mas se pudesse voltar atrás Fazer tudo de novo? Eu faria tudo de novo Procurava achar um espaço Pra estudar Naquilo que eu tinha um sonho De ser engenheiro Civil E aí? Gostou de trocar uma ideia? Gostei Então valeu Valeu meu irmão Muito obrigado aí